Senhor Presidente, estive reunido nesse final de semana no município de Barreirinhas, deputado Graça Paz, V. Exª que também faz política nessa cidade maravilhosa, o deputado Marcos Caldas também, e lá ouvi um pleito que achei justo. Não há dúvidas que com a inauguração do Hospital Geral de Barreirinhas, e muito melhorou, deputado Magno Bacelar, o atendimento no que diz respeito à área da saúde, tanto no município de Barreirinhas, como também nas cidades que compõem a região dos Lençóis Maranhenses. Mas ouvi um pleito por parte dos moradores, e achei justo fazê-lo aqui da tribuna. Por isso, apresentei duas indicações. Uma ao prefeito da cidade, Sr. Léo Costa, e outra à excelentíssima Sra. Governadora do Estado, Dr. Rosiana Sarney, para que possa lá ser construído, deputado Francisco Caprino, uma maternidade. Qual a explicação dos moradores? O Hospital Geral de Barreirinhas, deputado Magno, tem uma parte que faz o serviço de maternidade. Só que boa parte dos leitos daquele hospital, que a gente sabe que é utilizado também por uma questão de urgência e emergência, são utilizados pela maternidade. Não só da cidade, mas das cidades do entorno ali, que compõem a região dos Lençóis Maranhenses. Então, a primeira preocupação, o número de leitos que acaba havendo um conflito entre aqueles que são utilizados pelas crianças que acabaram de nascer e aqueles que são utilizados pelas pessoas que sofrem algum acidente ou que necessitam de um atendimento com uma maior urgência. Portanto, fica aqui o apelo, uma vez que, com a inauguração do Hospital Geral do Estado, a Prefeitura Municipal fechou o Hospital do Município. Então, seria muito bom se o prefeito da cidade pudesse aproveitar, inclusive, os recursos oriundos do SUS e utilizassem para que pudessem colocar em funcionamento, evidentemente, após uma reforma, uma maternidade no local onde funcionava o hospital. Por quê? Nós teríamos duas situações resolvidas, deputado Magno Bacelar. Uma, o aumento do leito em relação à maternidade. São leitos a mais que serviriam a toda a região dos Lençóis. E outra, mais leitos sobrariam também no Hospital Geral de Barreirinhas para que pudessem ser utilizados naqueles casos de acidente e os casos mais graves que chegam até aquele município, uma vez que hoje o Hospital Geral de Barreirinhas é o hospital de referência da região. Além do que, deputado Magno Bacelar, V. Exª, que é médico, sabe disso? A criança, ao nascer, está, inclusive, com a situação da sua imunidade fragilizada e é natural que qualquer nascituro tenha o seu sistema imunológico ainda em construção e, portanto, frágil. E seria bom se pudesse separar exatamente leitos específicos para as crianças que nascessem e leitos específicos para aquelas doenças mais graves e aqueles casos de emergência que chegam ao Hospital Geral de Barreirinhas porque é um hospital de referência. Fica, portanto, o pleito. Quem sabe não há, inclusive, uma parceria institucional entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Barreirinhas. É o apelo que faço aos dois gestores, ao governador e ao prefeito de Barreirinhas, para que lá possa ser construído o mais rápido possível essa maternidade, que, tenho certeza, servirá para dar melhor condições tanto ao nascimento dessas crianças de Barreirinhas e região dos Lençóis como também irá desafogar os leitos do Hospital Geral de Barreirinhas servindo, assim, para prestar um melhor serviço àqueles que procuram o Hospital de Barreirinhas no caso de urgência e emergência. Era o que tinha a registrar, Sr. Presidente.